E aí galera, tudo bem? Fiz aqui uma gambiarra monstro pra filmar a tela aí da minha televisão e ainda poder colocar aqui o gamepad pra vocês, lembrando eu não tenho placa de vídeo nem pro 3DS nem pro Wii U Então pelo título aí do meu vídeo vocês já devem saber o que eu quero mostrar pra vocês Chegou hoje, eu comprei na pré-venda, 5 dias antes de lançar o jogo Chegou hoje, segunda-feira aqui pra mim Hiroly Warriors, meu inglês é horroroso, então vamos chamar de Hiroly Warriors mesmo, que é mais facinho Aqui o meu vídeo é configurado pra idioma principal como português e idioma secundário em inglês Mas ele tem espanhol também, tá? Então se você colocar aí seu idioma principal ou secundário como espanhol, vai rodar em espanhol Lembrando que isso aqui não é um detonado, é só um gameplay da primeira parte pra vocês terem uma noção aí do jogo Eu confesso, eu joguei uns 5, 10 minutinhos, hora que chegou um pouco antes de eu ir trabalhar Só tô pegando agora, tendo a não ser muita coisa do jogo, a gente vai descobrir juntos aí, aperta qualquer botão Legend mod, free mod, adventure mod, challenge mod, gallery, settings Dificuldade fácil, normal, difícil, vamos começar pelo normal Rede não sei o que é isso Network settings, controle Olha só, pode ser jogado aí Dois gamepad Ou pelo menos o player 2 pode jogar no gamepad também Pode ser jogado também no Wii Remote com o Nunchuck Pode ser jogado aí no controller do Wii U Pro Vou jogar aqui no gamepad mesmo Aqui tem um Cephas Pode escolher também, mudar botão Usar item, focus espírito, combo ataque, ataque especial, dodge Ataque normal, Y Não sei se vocês já jogaram o Dynasty War Mas ele me pareceu esses 10 minutinhos que eu joguei Com uma jogabilidade parecida Pra variar, os personagens da Nintendo não falam A legendinha embaixo Já começa aí com o Pesadelo da Zelda E a Impa já prevendo aí o que vai acontecer O Espírito do Herói vocês já devem imaginar quem seja, não é? Vocês já viram roupa verde Pra quem não conhece, esse é o Zelda A carinha dele de puro você, eu faço tudo Vamos preparar as tropas para a batalha? Ok O Espírito do Herói vocês já viram Imagina o que? Vambora rapaziada Essa coisinha verde aí vai ficar carregando Lendo, 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 lendo Olha aí embaixo o link segurando a Triforce Acho que é o link do primeiro jogo, né não? Hirely Field Vem, começa agora Vamos começar de Y Se é grandão, mas não é dois Vem cá Vou tirar esse escudo de você na porrada Na porrada Nossa, quanta gente Ele é grandão de novo Vem cá, grandão Vem cá, cadê aí? Caramba Dá um X aqui, vê o que faz Eu gostei X Yeah Ok Entendi, entendi Olha lá, já pode dar Porque o armário não está cheio É um bom ataque especial Esse aqui são meus São todos meus Eu quero matar todos Sai daí, sai daí Lembra de De rodar a câmera com L Pode rodar 360 graus aqui com L Facilita na hora de batalhar Aqui tem um soldado A nave para variar Fazendo drama dela Fazendo drama dela Ele não pula, mas ele Dá um mortalzinho aqui 40 Kyo, que legal O mapa já está Falando que está com o problema Onde é onde? Vamos para lá Ali Aqui Estou quase lá Onde é? Ah, aqui Ok Ok Hey, Listan Hey, Listan Até aqui? Ah, tá Ok, entendi tudo Ah, eu acho que já entendi Estou usando a câmera Papelão, estava perdendo Vocês viram que ia ser muito apelão Ok, vou ver o que você quer Bichão A ímpa defendendo o link Matou O link O link defendendo a ímpa Ok Onde é onde? Nossa, tanta coisa no Endanger Ok, Endanger ali Vamos sair Tá vendo? Tem um mapinha ali em cima Que vai falando O que você tem que fazer Então não é tão complicado Se você nunca jogou aí Dynasty Warrior É... Não vai ficar tão perdido Tá? Aquele mapinha ali em cima Fala as missões Aponta os locais Onde você tem que ir Eu tenho que falar com alguém Ali no mapinha É pra lá Tem que passar isso aqui Mission Start Ok Então vamos passar pro outro lado Vou pegar um coração aqui Ali, ó Lá atrás, lá atrás Tá? Já achei, já achei Esses bichos aqui, ó Vem cá Ó o pasto Tom pra você, ó Morre Como diz Guilherme, ó Receba Ah, vocês querem lutar? Ok Vamos lá pra entrada da mina Não receba aqui Opa, já subiu um level Vou usar esse agora Não Vou dar uma olhada aqui Que tem aqui nessa mina Tem um X ali no mapa Opa, baú Baú eu gosto Bomba Eu gostei Ó a cara de quem gostou Eles tem Ok ZR é o de baixo Ok Vamos lá Já boto o botão aqui nas bombas Que eu vou ter que usar O passagem está bloqueado Ok, vamos lá Pra cá Pra cá Às vezes eu me perco um pouquinho Ainda bem que tem um mapa ali Um monte de bomba Ali, ó Bamba Vocês estão meio bomba Ups, ó Ganha o quê? Haha Rupees Tem que ir pra onde? Ah tá, tem que ir pra lá Tem que passar pra cá Sai daqui Seus Vermes Peraí, tem que fazer um negócio aqui antes Cadê o capitão? Não é pra lá O idiota Onde é que você tá? Aqui Repisando o coração Tá Aqui mesmo Ah tá ali Achei, achei Achei Nossa, quanto Chega perto Chega pertinho Chega Ali, ó E aperta o A Tá achando o quê? Aqui é o Zelda, mano Aqui é o Zelda Ah, quanto Vamos quebrar os vasos Porque se a gente não quebra os vasos A gente não é o Zelda Opa Rupees Mais vasos Rupees Magic Power Blá 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 Ah, Fox Spirit Ok Dá um L no Keep Brows aqui Yeah Já estão todos dominados Só esse grandão aqui Tá, agora A bandeira tá onde? Tá ali Pronto, um boss a menos Se é grandão, vem cá É grande, mano, é dois Ah, é em todos vocês Eu sou um mau Caramba, esse vídeo vai ficar longo A primeira parte não é pequenininha, não É uma introdução grandinha, viu? Olha que acaba isso aqui Eu não quero editar vídeo Ah, tá, pera lá Que help Ali, ó Tem um aqui e tem outro verde ali Vem lá Ok Caramba, é muita coisa Precisa no tempo Vou editar com o Capitão aqui Cadê o Capitão daqui? Eu não acho ele Ele avô, velho Calma aí Gente, vocês estão vendo Algum boss aí? Por que não chegou ninguém? Chegou, chegou Ó, pra lá Pra cá Pra cá Cadê? Cadê? Aliou Cadê? Matou ele? Tá aqui Tá aqui Ok Cadê o Salt Field? Cadê o Salt Field? Como é que eu faço pra chegar lá? Vocês já viram que eu sou excelente com mapa? Ah, eu me achei aqui Desce, 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 desce Acho que é onde estão aqueles carinhas ali Aqui Falem, ó, meus pais Muita coisa Ficam aí Pra nós bombar vocês Pronto Tá Ali, ali Volta lá Cadê esse bicho logo? Ok Cadê a ponte? Aqui Vamos lá Aqui Isso aí Ali, ó Tá vermelhinho Tá vermelhinho Cheguei, cheguei Ah, tem um boss ali, ó Não é ele Fica com mais soldados Fala que aqui já tá limpo Parou de piscar, parou de piscar Agora é onde? Descendo Descendo Ah Ok Aranha Aranha, 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 aranha Do lado do lado da ponte Acho que é pra cá É pra cá Não é isso aí Porta errada Caramba Ali, ó Agora eu cheguei O que que tá pedindo pra eu fazer aqui? Não tô entendendo Só tem vaso aqui Esse negócio não quebra? Não Não quebra Ok, vamos lá O que que tá pedindo pra eu fazer aqui? Ótimo Tirou um coração Metade de um coraçãozinho Tem outro aqui Deixa eu pegar esse problema Ok O que mais? Cadê ele? Pegou, pegou Pegou Quem, quem, quem? Bombe você Pronto Ela tá viva Maldito Pronto Pronto Caramba, mudou do outro lado da tela Como é que eu chego Como é que eu chego lá? Tem que não chegar por aqui? Tem Acho que é mais rápido Pronto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê com ele? Isso aí. E ali tem mais. Aqui. Cadê o outro? Está ali. Ok. 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 Gente, eu tô sozinha aqui, carinha. Cadê o resto dos soldados? Deixa eu ver lá. Deixa eu pensar. Pra cá. Tem que ter uma ponte. Deixa eu ver. Desce, 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 desce. Outro capitão, vamos lá. Isso aí. Tem um capitão aqui. Por que não apareceram os soldados? Já tá chovendo, bicho não sei da onde. Achei um bolso aqui. Pronto. Agora desce. Desce pra onde ir pra cá. Isso aí. Morreu. Morreu. A gente tá vindo pra onde? A gente tá vindo. Pra cá. É. Olhar no mapa. Vocês tão recuado aí por quê? Ah, tá esperando eu tirar uma bomba ali. Tá. Ok. Oi, Zelda. Oi, Zelda. Só quem apareceu. Opa, bomba. Não rouba as bomba, não. Gostei. Isso sim é bomba. Se eu soubesse, teria vindo aqui antes. Aqui acabou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Aqui eu já fui. Ok, ok. Poucos lugares no vermelho agora. Vamos ver os lugares que estão mais próximos primeiro. Praticamente não tem nada. Puts, grila. Então tinha acabado a bateria, então vamos lá. E agora eu tô jogando do Gamepad, tá? Na televisão aquela gambiarra já tava quase caindo. Vocês nem imaginam a gambiarra que foi fazer aquilo ali, mas tudo bem. Não é escapado a cena, não. Olha quem resolveu aparecer aí. King do dongo. Vixe, cara. Onde é que ele tá agora? Ok. 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 Tá. Esse bicho tá lá, então vamos lá. Cadê a ponte? Aqui. É melhor. Dá uma olhe nele. É tu. Aí eu vou cola. Cadê esse que matava? Eu jogava bomba, né, nele. Na boca. Cadê? Ai, que que eu consegui enxergar. Bomba, bomba, bomba. Cadê? Abriu a boca. Engole bomba. Agora eu te pego. Você e toda essa equipe. Eu venço de você desde o N64, meu filho. Não é agora que você vai ganhar de mim. Abra o bocarra. Abra o bocarra. Abra o bocarra. Tem que chegar mais perto. Abra o bocarra. Abra o bocadinho. Aê. Vamos lá. Morre desgrama. Aqui. Como a bateria tinha acabado, eu tive que dar um reset. Jogar a primeira parte toda de novo até chegar aqui. Falta o bocadinho. Falta o bocadinho. Vem cá, Dudu. Onde é que você vai? Onde é que você vai, maldito? Vem. Tem que ficar na frente dele. Abra a boca. Abre a boca. Tô mandando abrir a boca. Tô mandando abrir. Tô mandando abrir essa boca. Abre a boca, caramba. Ok. Falta a boca. Abre a boca. Abre a boca. Não quer abrir a boca? Que outro jeito que bota esse bicho? Abriu, abriu. Aê. Primeira vez que eu mato um King Dodongo. Tão bonitão. Olha o gráfico desse jogo. Ele ficou bonitão, né? E agora? O que mais tem que fazer? Ali? Ali? Não, ok. Fui. Fui. O que mais tem que fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Triforce é uma união harmoniosa de poder, de sabedoria e de coragem. Ela foi o objeto de batalhos entre os forços da Light e da Darkness. Cada vez que a Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. Mas em cada age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary heroes split the spirit of evil into four fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction. Three of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the Blade of Evil's Bane. Enfim... Não acredito. Era o último bichão, acabou de gravar, vou ter que botar esse videozinho aqui. Filmar de novo, só por causa de 5 minutinhos. Então tá aí galera, esse aí Hyrule Warriors. Tá aí um pouquinho do que é esse jogo. Meu primeiro gameplay. Fiquem sossegados, eu não pretendo fazer mais gameplay do Hyrule Warriors. Era só pra vocês conhecerem o jogo. Não tô a fim de fazer um detonado. Ok. Postando aí no Miverse. Não sei se dá pra ver. Não quis postar no Miverse, mas tudo bem aí. Tem um bazar. Link. Da Impa. Link tá level 3. Link pra level 4. Ok. Ai é... Vocês viram que já desbloquearam os outros modos que estavam bloqueados lá no começo do video. Enfim, é isso Não tá voltando por quê? Nave, ok Enfim, isso não tem importância Esse aqui é o vídeo Pra quem quiser ver meu Gamepad Completamente da Zelda E aí foi mais um vídeo Do meu canal, um vídeo babaca e idiota Mas espero que vocês gostem, vai Fala que gostam Um beijão E curtam aí, vale a pena comprar Beijão, tchau, tchau